A unidade de ensino já está em funcionamento. São 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de ciências e informática, cozinha com refeitório, vestiários e quadra poliesportiva coberta e com piso especial. É uma região que quando eu estive aqui, não tinha nenhum atendimento na área da educação. E logo a seguir, nós fizemos um trabalho para ampliar uma área que tinha aqui de um prédio da prefeitura. E naquele momento, eu fiz o compromisso que nós construiríamos um colégio aqui, digno um colégio padrão século XXI, com toda a estrutura mais moderna que tivesse, com toda a qualidade de vida para essas crianças, os jovens, poderem ter uma qualidade de educação. Não é correto que não tenham a mesma oportunidade que outros jovens têm. O colégio padrão século XXI leva o nome do filho do governador, Ronaldo Ramos Caiado Filho, que morreu em 2022, aos 40 anos. Eu fui surpreendido porque deram a ela o nome do meu filho. Isso, para mim, é algo que eu, como sempre priorizei a educação, ter o nome do meu filho eternizado aqui nesse colégio. É algo que me alegra e eu tenho certeza que os alunos aqui, todos, vão cuidar muito bem desse local. E que daqui sairão jovens que vão avançar na educação, na sua qualidade de vida e melhorar cada vez mais esse nosso estado de Goiás. O colégio estadual custou 7 milhões e 500 mil reais. Fica localizado no residencial Jardins do Cerrado 9 e tem capacidade para atender 1.500 alunos dos ensinos fundamental e médio. A escola é uma escola padrão século XXI, mas ela é uma escola que foi dado um toque nela, assim, com muito carinho, em relação a laboratórios, TVs em sala de aula, uma quadra que tem um piso diferente. Vocês vão ver hoje aqui que a gente está lançando um novo modelo de piso para as nossas quadras poliesportivas nas escolas. E é uma novidade. Ainda não tem escola que tenha esse piso, não. Então vocês vão ver que é uma coisa, assim, que foi dado, sim, um toque de carinho para compensar os 13 anos que eles passaram pedindo uma escola. Esta é a primeira unidade educacional construída nos Jardins do Cerrado. A outra instituição da região funciona no prédio de um antigo centro de convivência, que foi adaptado. Há dois anos atrás, estava lembrando agora que a professora Fátima, nós estávamos aqui lançando essa área para que pudéssemos, então, entregar ao governo do Estado para que pudéssemos hoje estar inaugurando essa instituição tão bonita que aqui fica o meu desagradecimento a todos da Secretaria do Estado, Secretaria de Educação. A comunidade comemorou a conquista. Ruth ficou feliz pela sobrinha Caroline, que conseguiu vaga no colégio, pertinho de casa. Fico feliz demais com escola desse tamanho, né, ar-condicionado, bem ampliada, pronta para receber todos, cerrado, né. Fico feliz demais com escola do Estado para que pudéssemos hoje estar inaugurando